Ok, vamos lá, vamos ver. A nossa passagem aqui por dentro, a cidade de Machique, vamos lá embora, aqui à nossa frente está sendo bem-vindo a Machique, o céu de Machique, a passar pela Água de Pena. Vamos sair agora aqui pela Via Antiga, lembrar antes da Via Rápida o que havia, como era perfeito a Via Antiga, e é bom que se conheça as Vias Antigas, porque em caso da Via Rápida cedendo, outras coisas más, a gente tem que ir na Vias Antigas. Aqui à direita é para dentro, para a dobaixo do aeroporto. Assim levas o espeto, assim levas o espeto, e a carne leva o hilo. Também a carne é a hilo, mas só sou hambúrguer. É para a Nima da Malta, com as brincadeiras e anedotas no meio. Está aqui aquela promenade que se faz a ginástica de Santa Cruz a Machique, ou Machique a Santa Cruz. É verdade, aqui tem um tapete novo, olha lá. Tapete novo, cheira a coisa nova, cheira a milhações, é verdade. Lá está o caniçal, ao fundo, temos que ir lá em breve fazer um vídeo lá naquela terra. Terra de pescadores, de boa gente, para comer mariscos ali, pesca peixinha, naquela restante de mãos. Aí está, então, a cidade de Machique para toda a gente. A gente tem que pagar a e-mail, já foi. Já vi as pessoas nuas na praia, mas não se consegue de nada, é muito ruim. Está cheio. Está cheio, mas estão espalhados. E agora temos outro semáforo temporário, já estou bem que a break. Bem-vindos a Machique, e muito obrigado à Câmara do Hospital Machique. Estou aqui a tomar nesta via, que já bem precisava. Ah, que bom. Acelera, raparigas. Estava na minha casa, me chamaram eu para vir, me chamaram eu para vir. Olha, olha, olha. Ah, mas também tem direito à via com a gente, mas pelo amor de Deus, é com ordem. Dizes que eu vim é boa. Dizes que eu vim é boa. Dizes que eu vim é boa. E a cidade de Machique é boa. Na cidade de Machique também é boa. Vamos mostrar aqui um pedacinho na nossa caminhada para o centro de Machique. Mandar um grande abraço para todos, especialmente para os imigrantes, que são daqui desta cidade. Está bem, amém. É verdade, a buchinha da Boas. Flores do jardim. Nossa passagem então pela cidade, o centro da cidade de Machique. E é um mini-mercado aqui em Machique, é verdade. Também vem para essa. Câmara da Boas Cidade. E aqui há a história, o monumento, a história dos 600 anos, o descobrimento da ilha. Olha aí, eu trouxe a poxa, olha aí, eu trouxe a poxa, para tu prantares nas vintas, para tu prantares nas vintas. Epa, mas é que não é mal doado para tu prantares na poxa na vintas. Achei-se, é velho duro. A música da Bedeira. E a música da Bedeira. Não te chama nenhum Mosa, olha. Lendo dia de verão, aqui é mexicano, já vê? Hoje que é dia 26 de junho, ano de 2020, 2021. 2021? 2021, é. Aqui a Maria lhe dá duro na música, ele despica e cantada à moda da Serra d'Água na Ilha Madeira. Serra da Focha também. Agora a música é do Charamba. É verdade, o Charamba é verdadeiro. É verdade, o Charamba é verdadeiro. O Charamba é verdadeiro. Vai para todas as mães, espalhadas no cuiteiro. Cá vamos nós pela Ribeira de Machico, a primeira cidade da Ilha da Madeira, foi esta linda cidade de Machico. Aqui vemos a escola na Coreia, até à nossa frente temos o campo de futebol de Machico. Aqui vemos o campo de futebol de Machico. Não, isso é ruim. Feito a comida? Não. Falta mil anos por nós, falta mil anos por nós, falta mil anos na Coreia, falta mil anos na Coreia. Só para falar dessa gente, só para falar dessa gente, que fala da vida alheia, que fala da vida alheia. A flor do campo, olha que nada, né? Eu agora vou cantar, eu agora vou cantar, não sigo para depois, mas não sigo para depois. O que é que vou fazer, o que é que vou fazer, a não pede vocês dois, a não pede vocês dois. Tem oito minutos e meio. Aqui vamos, oito. Caminho da Fazenda, já vês? Funchão, Aeroporto, Canissal, Santa Ana, Porta Cruz, Cama Menais. Vai, direito a Porta Cruz. E cá trato as bilhardeiras, e cá trato as bilhardeiras, com muito carinho e amor, com muito carinho e amor. Cara, caminho da Quinta de Santa Ana. Escola de Santa Ana. Acho que caminho da Quinta de Santa Ana. Os olha que há as bilhardeiras, com muito carinho e amor, com muito carinho e amor, com muito carinho e amor, com muito carinho e amor. E o nome de Gama Madeira, com a vossa ajuda, podemos continuar a fazer melhor vídeos e também o patrocínio de todos vocês seria muito bom. Quem quiser contribuir para ajuda a fazer mais vídeos como este na sua terra, sejam trabalhados por favor, é só entrar em privado, no Facebook, através e vamos lá. Que, afinal, a vida custa aos outros. Um abraço para toda a gente, desde aqui da Madeira e bem haja. Muita, muita saúde. Tchau, tchau.